Olá, galerinha da Ídia, professora Eva Vilma, mais uma unha com vocês e hoje, português. Nossa aula, nossa revisão geral, hoje, nossos assuntos de setembro para cá, depois daquela revisão também de agosto. Chegamos aqui, né, mais uma reta final, graças a Deus, todos nós, né, assim, bem pertinho, virtualmente, tudo uma telinha, porque essa doença deixou todo mundo assim, né, bem afastado. Quem pôde acompanhar, teve aí um momento de conteúdos certinho e agora vamos rever para fazermos nossa avaliação final também. Certo, galera, vamos ter sim a nossa avaliaçãozinha. Vamos dar uma revisada do que vocês viram, de todos os assuntos, e eu preparei aqui o material para vocês. Graças a Deus. Vamos lá, viajar. Ninguém é, né, o nosso papel de parede. Eja, realizando sonhos adormecidos. Variedade linguística, substantivos, artigos numerais, linguagem verbal e não verbal, foi um dos assuntos que vimos aí, né, nesse longo período. Teve também muito texto, interpretação de texto, né, como anúncios, teve crônica, lendas, teve poema. Então, mas aqui eu só coloquei alguns para vocês. Variação linguística, vamos lembrar aí o que é. Como podemos definir uma variação linguística? A língua é a linguagem verbal, oral ou escrita, utilizada por um grupo de indivíduos que constituem uma comunidade. Ela é uma construção humana e histórica. É organizadora da identidade dos seus usuários. Ela também dá unidade a uma cultura, a uma nação. Uma língua viva é dinâmica e, por isso, está sujeita a variações. A variação linguística, como eu já vi, né, disse, expliquei lá no comecinho a vocês, varia de um estado, né, de um estado, de um local, de uma região, de uma comunidade para a outra. Tem seus, vamos dizer assim, seus vocabulários próprios daquela região, daquela comunidade. A região nordeste tem um sotaque, a região sul, sudeste, e assim sucessivamente. Então, é chamado de variação linguística, porque essa mistura, essa variação, como está dizendo aí, são várias línguas, né, a mistura vai dar essa intensidade aí de... Variações linguísticas são diferenças de uma mesma língua, apresentada quando é utilizada, de acordo com as condições sociais, culturais e regionais e históricas. Esse é o primeiro slide que vocês estão vendo, né, cultural, histórica, vem, né, do longo do tempo, bem no comecinho, né, do lado do século, uma cultura do pessoal, dos lenços, cabeças, muçulmanos. Aqui o menino carregando a lata, aqui uma senhora bem vestida como antigamente. E aqui temos um mapa misturado aqui, negro, índio, branco, tudo uma mistura, uma miscigenação. E como eu disse, né, varia de região, é bem variante, aqui estão as regiões, né, língua portuguesa, a unidade, que é a língua, versus a diversidade. O caipira tem o nordestino, tem o gaúcho, tem o paulícho, tem o carioca, então todos tem. Tem o bem, os idosos, que tem já aquele outro, aquela linguagem, né, aquela linguagem, né, a linguagem, a voz mistê, tem outros que ele utilizam muito na antiga, né, então é uma variação linguística. Agora partimos para substantivos. Substantivo é tudo que nomeia as coisas em geral. Substantivo é tudo que pode ser visto, pego, sentido. Substantivo é tudo que pode ser precedido de artigo. A flor, a boneca, o menino, o artigo O, A, mas é substantivo. Classificação do substantivo. Próprio, comum, abristato e concreto. Próprio. São aqueles que determinam o nome das coisas, pessoas ou seres, e sempre são grafados com a primeira letra maiúscula. Exemplos. Paulo, Brasil, Totó, Bloquinho, Joana, Pernambuco, Maria. Então, próprios são nomes, né, praticamente, de pessoas, seres, como está dizendo aí, e de nomes de cidades, regiões, é para dar nome a seres. Vamos ver aí o comum, que é substantivo comum. Todos os outros substantivos, que não são próprios, têm aí agora o exemplo. Pode ser feito com letra minúscula, né, não tem importância. Seja o comum, é cachorro, porta, pneu, advogado, bicicleta, computador, lápis, borracha, caderno, fechadura, planta. Então, todos esses são comuns. Agora, os abristatos. Todos os substantivos que não possuem uma forma definida, geralmente usamos para sentir sentimentos, ideia ou conceito. Vamos ver aí o exemplo. Amor, justiça, explicação, ódio, alegria, tristeza. Então, é chamado de abstratos. É uma ideia, um conceito assim de... de uma coisa que você sente, mas não é concreto. Agora vamos ver aí o concreto. Contrariamente ao substantivo, abstrato, os concretos possuem forma e corpo definido. Objetos, pessoas, coisas, seres. Exemplo, o ar, a água, pedra, camisa e teclado. E agora entramos aí em mais um. Adjetivos. É a palavra variável em gênero, número, que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. Vamos ver aí o exemplo de um substantivo. Amanda tem olhos lindos. Lindos. Está fazendo referência a quem? Amanda, olhos. Ah, olhos. Os homens corajosos enfrentam os desafios. Quem é os corajosos? Os homens. Mônica ficou confiante no resultado. Então, confiante é o adjetivo que está indicando como foi que Mônica ficou. Está dizendo, é aquele sentido corajoso. Quem é corajoso? O homem, o menino. O menino é corajoso, a mulher é corajosa. Então, quem é, está dando, esse adjetivo está dando, né, uma posse a um, uma qualidade ou estado de que está a pessoa ou o ser. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Você liga aí na dica. Vamos lá. Classificação. Primitivo e derivado dos adjetivos. Os adjetivos podem ser classificados em primitivo e derivado. Primitivo. Quando não provém de outra palavra da língua portuguesa. Exemplo. Claro, triste, grande e vermelho. Derivado. Quando provém de outra palavra da língua portuguesa. Feliz, infeliz, azul, azulado. Então, derivou. Já veio aí com outro tipo, né, com outra palavra, com outro sentido. Simples. Simples apresenta um único radical em sua estrutura. Exemplo. Aprovado. Apavorado. Apavorado vem de pavor. Aqui, pessoal, o exemplo. Apavorado. Pavor. No começo e no final. Pode vir também só no final. Ou no começo como infeliz aqui. Composto. Apresentam pelo menos dois radicais em sua estrutura. Exemplo. Ítalo. Brasileiro. Sócio. Econômico. Então, é por isso que é chamado de composto. Porque separa aqui sócio. E econômico. Depois. São duas palavras que ficaram juntas. Laçada de composto. Partiu. Agora, os artigos. Definidos e indefinidos. Definido. Ó, as. Ó e as. E indefinido. Um, uma, uns e umas. Vamos ver aí o substantivo, o gênero e o número. Então, o artigo, o gênero e o número do substantivo. Ele compõe. Exemplo aqui. O menino joga futebol com uma bola de meia. O ó, do começo, é um artigo definido. Uma, indefinido. Também temos aqui. Outro aqui. A tabela aqui agora deles. Feminino. O artigo feminino. E o artigo masculino. Singular e plural. Feminino. A. Plural, as. Masculino. Ó, singular. E ós, plural. Indefinidos. Feminino, uma. E plural, umas. Masculino, um. E plural, uns. Os artigos definidos são usados diante também de nome, os definidos, de países. Que é o A, o O, o Brasil, a Argentina, o Peru, a França, a Itália, a Espanha, o Canadá. Então, os artigos aqui, os artigos aqui, vem fazendo essa referência na frente dos definidos. E agora nos artigos indefinidos. Os artigos definidos, os artigos definidos não são colocados diante dos nomes de cidade. De país, sim. De cidade, não. Olha aí, presta atenção na pegadinha, pessoal. Exemplo, Brasília, aí não vai ter aqui o artigo, a Brasília ou o Brasília. São Paulo, a São Paulo, o São Paulo, Lima, Paris, Belo Horizonte. Exceções, tem uma exceção aí. Derivados de acidentes geográficos. O Rio de Janeiro. Então, com a exceção de Rio, que é derivado de um acidente geográfico. Um Rio geográfico de Janeiro. Exceções também. Portugal, Cuba, Israel, Porto Rico, Aruba, Moçambique e outros aí adversos. Agora partimos aí para numeral. Classe gramatical variável. Numeral é a classe de palavras que dá a quantidade, posição, fração e a multiplicação dos substantivos. Numerais cardinais indicam especificamente uma quantidade geral. 3 alunos, cadeira, carro, passaram na U. Aqui, como está definida uma universidade, está definindo aqui que foram 3 alunos. 3 meninas, vamos identificar agora. 3 meninas passaram na U. Aqui está indicando a quantidade. Numerais fracionários. Vamos ver a fração aqui, que a gente entende como metade. Numerais fracionários indicam uma parte, um pedaço de um todo. Ele comeu 2 terços. Olha o terços aqui, de sua maçã. Então, fracionou de uma maçã, fez aí 2 terços. A pessoa, alguém comeu. Numerais multiplicativos. Numerais multiplicativos indicam uma crescima quantidade natural do substantivo. Havia o dobro de palavras. Havia o dobro de livros. Numerais ordinais. Numerais ordinais indicam uma sequência de ordem específica. Recebeu seu primeiro salário após um mês de trabalho duro. Recebeu seu primeiro carro. Recebeu alguma coisa. Então, vai aqui. Primeiro, seu segundo salário. Outro sucessivamente. Mais as ordens. Primeiro, segundo. Terceiro. E agora aí vamos ver. Linguagem verbal e não verbal. Mas o que é linguagem? E verbal e linguagem não verbal. A linguagem pode ser não verbal. Ao contrário da verbal, não se utiliza o vocábulo das palavras para se comunicar. O objetivo, neste caso, é de expor verbalmente o que se quer dizer ou o que se está pensando. Mas se utiliza de outros meios comunicativos. Como placas, figuras, gestos, objetos, cores, ou seja, dos signos visuais. É o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. Agora, a linguagem não é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas, mas também de gestos e imagens. Afinal, não nos comunicamos apenas pela fala ou escrita. Não é verdade? Comentamos também por placa, por sinais. Tipo assim, tá aí. Aí a gente quer dizer aqui, é venha, tá escrevendo, tá fazendo. Então, né? Placa, sinais, gestos. Que estamos, né? Aqui estamos, não. Alguém pergunta de lá. Quem? Não. Então, são gestos. Vejamos aí um texto narrativo. Uma carta, diálogo, uma entrevista, uma reportagem, no jornal, escrito ou televisionado. Um bilhete. Linguagem verbal. Tudo que é escrito, então, é chamado de linguagem verbal. Agora, o semáforo, o apito, o juiz, uma partida de futebol, o cartão vermelho, o cartão amarelo, uma dança, o aviso de não fume ou de silêncio, o bocejo, a identificação de feminino e masculino, através de figuras na porta do banheiro. As placas de trânsito, tudo isso é linguagem não verbal. Porque não tem nada escrito sem figuras identificando algo, né? Então, são chamadas de figuras não verbais. São as figuras de sinais e placas. E agora, a nossa mensagem aí, vou deixar para vocês, dessa semana aí, nossa mensagem de final de ano. O Natal é tempo de esperança e reflexão. Que este clima permita-nos refletir o ano que se encerra, renovando a esperança de novos tempos. Feliz Natal. Muito obrigada, pessoal, por ter caminhado, né? Quem ficou juntinho, quem deu uma fraquejada, mas voltou também. Faz parte da vida de todos nós, de certos momentos, cair, mas levantar e prosseguir. Não ficar lá sentado esperando ajuda, não. Temos que tentar, temos que correr atrás. Certo, galera? Muito obrigada a todos, né? A todos mesmo pelo desempenho. E que neste Natal, nosso bom Deus, no menino Jesus, nos acolhe, nos livre dessa doença que está aí, né? Nos deixando assustados. Vamos até a próxima, se o bom Deus nos permitir. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. E aí